Olá, eu sou o Daniel Neblina e aqui você confere as principais notícias dos famosos. Antônia Fontenelle ficou intrigada com a notícia recente de que Deolaine Bezerra comprou sua 12ª mansão. A atriz disse que sempre vê a ex-participante da Fazenda ser notícia por suas aquisições milionárias, mas não sabe qual é a origem do dinheiro, já que, em contrapartida, nunca viu uma notícia sequer sobre a atuação como advogada, sobre um processo que venceu ou até mesmo perdeu. Fontenelle relatou que se deu ao trabalho de fazer uma busca no Jus Brasil, mas não encontrou nada. Segundo ela, Deolaine só aparece nas redes sociais por suas algazarras com Carlinhos Maia e as polêmicas com Fiuk. Deolaine rebateu, provocou Fontenelle ao dizer que seu dinheiro é declarado e questionou como está a situação da atriz com a verba do fundo partidário após se candidatar a deputada nas eleições de 2022. A advogada citou também a luta da atriz pela herança do ex-marido, o diretor Marcos Paulo, dinheiro pelo qual, nas palavras de Deolaine, a viúva nunca trabalhou para conquistar. A ex-participante da Fazenda questionou se a rival já fez alguma faculdade ou tem alguma profissão, já que só fica na internet procurando assunto e formas de aparecer às custas dos outros. Deolaine sugeriu que o objetivo de Fontenelle é ganhar mídia para conquistar alguns votos, já que outra eleição se aproxima. A advogada, por fim, definiu Fontenelle como mais suja que pau de galinheiro. E antes da próxima notícia, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que tem novidade, assim você não perde nada. Na contramão das mensagens fofas de carinho e agradecimento, Phil que aproveitou o Dia dos Pais para fazer um desabafo sobre a relação com Fábio Júnior. Em uma dura publicação, o ex-participante do BBB desejou um feliz Dia dos Pais para o cantor que, mesmo ausente, deixou marcas importantes em sua vida. O filho escreveu que sequer consegue explicar a dor que sente por conta da ausência de Fábio, que é triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber dele. Phil que encerrou a mensagem dizendo que a ausência do pai lhe faz falta todos os dias. Não há de hoje que há informações sobre a relação difícil entre pai e filho. A mais recente delas foi no final do ano passado, quando o ator não foi ao show especial de 70 anos do pai. Embora atualmente esteja mais próxima do cantor, Cleo Pires também já falou sobre a ausência de Fábio em sua vida, principalmente na infância, e contou de brigas que tiveram. Cariuxa, apresentadora do Fofocalizando do SBT, se recusou a posar para fotos ao lado de Dado do Labela durante o Miss Grand Brasil, que ocorreu na quinta-feira, dia 8, em São Paulo. A ex-participante de A Fazenda negou, na frente do ator, a sair em imagens com ele. Em conversa com o jornalista Lucas Passim do UOL, ela confirmou a informação e disse que tomou a decisão por não se sentir confortável. Cariuxa relatou que já passou por violência doméstica e não quer associar seu nome a pessoas com este tipo de imagem. Embora no caso de Dola Bela tenha sido no passado, as marcas ficam nas mulheres que foram vítimas, como acrescentou a apresentadora do Fofocalizando. Ela disse ainda que somente no dia do concurso ficou sabendo que o ator também era jurado. Luana Piovani, que viveu um romance com Dola Bela, o acusou de agressão em 2008. Ele foi condenado em 2010, mesmo ano em que outra ex-namorada, Viviane Saraíba, também procurou a justiça contra o ator pelo mesmo motivo. Em meio ao processo movido pela modelo húngara Gabriela Gaspar, que diz ter uma filha com o Neymar atualmente com 10 anos, ela chegou a pedir a apreensão do passaporte do atleta. O Foro Criminal da Barra Funda, em São Paulo, recebeu a representação com a solicitação de abertura de inquérito por falsidade ideológica diante da dificuldade em encontrar o jogador e notificá-lo sobre a ação. Isso foi noticiado pelo jornalista Anselmo Góes, do O Globo, há algumas semanas. Agora, no começo de agosto, foi divulgado que o jogador fez o exame de DNA para descobrir se realmente é pai da garota de 10 anos. A coleta do material genético ocorreu em uma clínica indicada pela justiça. Gabriela Gaspar, que atualmente vive em Budapeste, diz que conheceu o atleta durante uma passagem dele pela Bolívia, em 2013, quando a seleção brasileira disputou um amistoso. A ex-modelo tentou diversas vezes entrar em contato com o futebolista e sua família ao longo dos anos e, sem sucesso, recorreu à justiça. Ela pede a comprovação da paternidade, uma pensão mensal de 30 mil euros, o que dá aproximadamente 160 mil reais, e um valor retroativo de mais de 20 milhões de reais para cobrir os gastos com a criação da criança até aqui. Caso a paternidade seja confirmada, será a quarta filha de Neymar. Ele também é pai de Davi Luca, de 12 anos, Navi, de 10 meses, e Helena, de 1 mês. Mas em três anos, após o lançamento da música Bloqueado, Gustavo Lima ainda enfrenta problemas com a justiça por conta do número de celular citado na letra. Ele foi condenado a pagar 45 mil reais por danos morais a um homem dono do número em Santa Catarina. A decisão foi publicada em 8 de agosto de 2024, segundo a jornalista Fábio Oliveira, do Metrópolis. O catarinense disse na ação que, após o lançamento da canção, recebeu mais de 600 mensagens e ligações, o que prejudicou suas atividades profissionais e invadiu sua privacidade. A empresa de Gustavo, a balada, eventos e produções, também foi citada na condenação. O autor da ação pediu ainda que a música fosse proibida de ser executada, mas a solicitação foi negada. Em 2022, o cantor foi condenado a pagar cerca de 48 mil a uma mulher em Pato Branco, no Paraná, também afetada pela divulgação do número na música. A justiça de Roraima, no entanto, deu ganho de causa a Gustavo em outro processo pelo mesmo motivo. Um motorista que transportava a banda de apoio de Henrique Juliano morreu depois de sofrer um infarto pouco antes do show no rodeio do Gigante Vermelho, cidade de Cândido Mota, no interior de São Paulo. O fato foi noticiado pelo portal Assis City e confirmado pelo portal de Léo Dias com a assessoria da dupla. Luiz Roberto Teodoro, de 64 anos, começou a sentir-se mal durante o trajeto e pediu que um dos músicos assumisse a direção. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu minutos depois. Henrique e Juliano não estavam na van no momento da fatalidade. Eles prestaram homenagens ao motorista durante o show no rodeio. Carlinhos Maia anunciou que muito em breve sua carreira vai tomar novos rumos. O influenciador disse que vai fazer uma pausa no reality Rancho Maia, que antes era a Casa da Barra. No desabafo, ele ainda deixou no ar a possibilidade de um afastamento mais amplo, incluindo a carreira de influenciador como um todo. A decisão, de acordo com o alagoano, é por conta da nova fase em sua vida pessoal para dedicar-se à chegada dos filhos. Ele expressou cansaço especialmente com os realities. Segundo o influenciador, o propósito sempre foi levar leveza e sorrisos, mas sente a pressão do público para criar conteúdos mais polêmicos, com discórdias e intrigas. Juntos a 14 anos, ele e Lucas Guimarães têm falado sobre os planos de terem filhos. Em recente entrevista, os influenciadores contaram que devem aderir à barriga de aluguel fora do país e que têm buscado os trâmites para isso. O Becker move um processo contra a Record e quer uma indenização de mais de 10 milhões de reais. A alegação é de que sua carreira foi prejudicada após sua participação em A Fazenda. Considerado o primeiro vilão do reality show, o ator diz que seguiu instruções da direção para criar polêmicas que elevassem a audiência a curto prazo. No entanto, isso resultou em uma rejeição massiva do público, o que dificultou sua continuidade na TV e levou à não renovação de seu contrato. Além dos danos da carreira, Tel Becker alega que não recebeu todos os direitos trabalhistas quando seu contrato foi encerrado. Ele teve duas passagens pela emissora. De 2004 a 2010, quando participou de novelas como A Escrava Isaura, Prova de Amor e Os Mutantes, e encerrou a parceria depois de A Fazenda. Ele voltou à Record em 2017 para o programa Dance em Brasil e depois atuou na série bíblica Lia. A atriz Simone Gutierrez, que atuou em diversas novelas na Globo, tem enfrentado dificuldades financeiras. Desde a pandemia, ela não conseguiu oportunidades na TV e em 2022 mudou-se para os Estados Unidos. Lá, precisou recorrer a empregos temporários, como babá, faxineira e arrumadeira de hotel para se sustentar. A atriz tem usado as redes sociais para encontrar emprego. Nas publicações, ela menciona que está disposta a aceitar qualquer tipo de trabalho. Seus familiares e amigos organizaram uma vaquinha online para ajudá-la. O objetivo é arrecadar R$ 25 mil. O valor vai ser usado para cobrir as despesas de Simone nos próximos meses de estadia nos Estados Unidos até que consiga uma oportunidade mais estável. A atriz estreou na TV em uma participação especial em Malhação em 2009. Ao longo da carreira, atuou em Passione, Zorra Total, Joia Rara, Alto Astral e diversas outras atrações. Sua última novela foi Órfãos da Terra, em 2019. Seu papel de maior destaque foi em Cheias de Charme. Virgininha Poltergeist, ex-musa dos anos 90, foi internada após sofrer um surto psicótico. Aos 57 anos, foi levada para a emergência do Instituto Municipal Felipe Pinel, no Rio de Janeiro, no dia 7 de agosto. A artista apresentou um quadro de alucinação e grande agitação, descrito como uma ruptura da realidade. Segundo seu pai, Nelson Soares, os surtos já vinham acontecendo com frequência. Em 2022, Virgininha relatou dificuldades financeiras e ofereceu serviços de massagem nas redes sociais. No mesmo ano, ela disse que estava morando em um posto de gasolina. Com formação como bailarina no Teatro Municipal do Rio, estrelou diversas capas de revistas masculinas e também fez parte do programa Zorra Total. O auge do sucesso foi nos anos de 1990. Virgininha chegou a tentar carreira como funkeira e estrelou também filmes adultos. A cantora Renatinha Lemos, conhecida como Musa do Forró, foi encontrada após dois anos desaparecida. Ela foi localizada pela equipe do Cidade Alerta da Record em uma comunidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A artista, que alcançou notoriedade nos anos 2000, com as bandas Busão do Forró e Império da Patroa, foi vista em condições precárias na região conhecida por ser um ponto crítico relacionado ao uso de drogas. A situação de Renatinha se complicou há cerca de 20 anos, quando entrou em um quadro de depressão severa, teve problemas com drogas e perdeu até mesmo a guarda da filha. Ela chegou a tentar carreira solo em 2017, mas não teve sucesso. O cantor Matheus, da dupla Jorge e Matheus, anunciou que ele e a esposa Marcela Barra estão à espera do terceiro filho. Os dois, que estão juntos há oito anos e casados desde 2016, também têm Dom de seis anos e Flor de quatro. Na publicação, Marcela expressou alegria e entusiasmo com a gravidez. Ela é médica acupunturista. Após anunciarem em julho que esperam o segundo filho, o jogador Alex Telles e Vitória Schneider promoveram um chá de revelação e descobriram que vão ser pais de um menino. A primeira filha do casal, Antonella, tem um ano e sete meses. O cozinheiro André Serra, participante da oitava edição do Masterchef da Band, surpreendeu os internautas ao mostrar sua transformação após perder 80 quilos. Ele contou que chegou a pesar 175 quilos e a mudança aconteceu a partir de uma combinação de dieta rigorosa, exercícios físicos e uso de medicamentos. André enfatizou que não precisou recorrer às cirurgias e destacou que, em períodos em que ficou sedentário, percebeu uma piora em vários aspectos de sua vida, como alimentação, sono e disposição geral. E é isso. Foram essas as notícias. E se você não deixou o seu like, aperta o joinha. E se é novo no canal, inscreva-se. A gente se vê. E se você não deixou o seu like, aperta o seu like. E se você não deixou o 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 like. Tchau.